E atenção gente, olha só, aqui vamos agora lá para o Canaã, porque o Canaã estava tranquilo, né? Mas tentativa de homicídio registrada no Canaã, segundo o distrito de Rio Branco. De acordo com testemunhas, a vítima tinha acabado de sair de uma lanchonete quando foi seguido pelos criminosos. Detalhes com a repórter Rose Lima, na tela do Gazeta Lé. Nós estamos no bairro Canaã, noite desta terça-feira, e uma pessoa foi alvejada a tiros. A gente observa aqui, o rapaz está no meio do mato, aqui no meio do matagal, está sendo socorrido aqui pelos profissionais do SAMU. Está reclamando ali, bastante de dor. Uma testemunha passou a informação aqui de que ele teria vindo de um lanche. Ele estava num lanche e veio para cá, passando aqui, e acabou sendo alvejado a tiros. Vamos tentar conversar com o sargento. Eu sei que está movimentado aqui agora, mas quais foram as informações que você já tem a respeito dessa tentativa? A informação, o Copom passou a ocorrência para a gente, né? Que o indivíduo estava supostamente feito carma de fogo. Chegando aqui, as informações preliminares de que ele estava saindo do lanche, fica logo aqui embaixo, andando na bicicleta dele, trafegando. E um carro cinza seguiu. E quando chegou aqui, eles alvejaram o indivíduo aí. Ok, muito obrigada aqui ao sargento. A polícia militar está aqui, Rotam, o pessoal do RPM está aqui, muito reforço da polícia militar. A bicicleta é essa daí, a bicicleta que o rapaz estava, é exatamente essa bicicleta aí. Já está isolado aqui, parte do local aqui da cena do crime. Enquanto isso, a vítima continua sendo atendida ali pelos profissionais do SAMU. E a informação do sargento, ela se confirma com a informação de que a testemunha falou, né? Olha, a movimentação é muito grande aqui, muitos curiosos. A polícia tem um pouco de trabalho aqui para isolar o local. Mas a gente observa a vítima aí, ó, já sendo retirada. A gente não sabe precisar a quantidade de tiros que o rapaz levou. Mas realmente ele estaria em um lanche que fica aqui próximo. Teria sido seguido por um veículo de cor cinza, ele que estava na sua bicicleta. E ao chegar aqui exatamente neste local, acabou sendo alvejado a tiros. Olha, nesse momento, após colocar o rapaz aí na prancha, os profissionais agora vão colocar dentro da ambulância. Aqui eles ainda vão estabilizar o rapaz, fazer acesso, fazer todos os procedimentos que forem necessários para poder encaminhar essa vítima para o pronto-socorro. Olha, nesse momento, a vítima acaba de ser estabilizada aqui mesmo dentro da ambulância. E nós chegamos a ver aqui cápsulas de arma, né? É de, possivelmente, calibre 380. A área de isolamento, como a gente falou aqui, está bastante grande, porque fica até complicado o trabalho da perícia. Porque não sabe se alguém chutou, se alguém empurrou. Mas bem aqui, ó, tem uma... Mais pra cá um pouquinho, David. Outra, pelo menos uma das cápsulas. E segundo informações aqui do policial, possivelmente de 380. Momento em que a vítima está sendo estabilizada e deverá ser encaminhada para o pronto-socorro. Olha, nesse momento, a ambulância número 01 vai chegando aqui, aonde foi uma vítima de tentativa de homicídio lá na rua Durval Camilo, no bairro Canaã. A polícia permaneceu lá no local, enquanto a vítima foi trazida, após estabilizada, trazida aqui para o SAMU. Ele tem 20... se eu não esteja enganado, 28 anos. Qual é o nome dele? Joy Gleison. De quê? Não tem um... Joy Gleison Silva do Nascimento. O senhor é o pai dele? Qual a idade dele? Ele estava trabalhando comigo, era de tardezinha, trabalhando na minha construção lá e saiu e não voltou mais. Tem alguma passagem? Tem. Mas faz muito tempo, já está uns 15 anos atrás. Essa passagem foi um roubo de um celular, uns 20 anos atrás aí, ele pagou. Olha, esse aqui é o pai do Joy Gleison Silva do Nascimento. Foi a vítima dessa tentativa de homicídio que nós pegamos lá no local, você chegou a ver. A vítima estava no meio do mato, ele estava vindo de bicicleta, ele vinha de um lanche, estava vindo de bicicleta, quando foi alvejado com vários disparos de arma de fogo. A informação de testemunhas é de que um carro prata, com pelo menos três indivíduos, é que teriam efetuado os disparos e tentado contra a vida do rapaz. Vamos conversar aqui com a doutora Wanda. Doutora, foram realmente três disparos que acertaram o paciente ou tem mais perfurações e qual o estado de saúde dele? Foram cinco perfurações a princípio. O paciente durante o transporte esteve estável, estava acordado, conversando, porém foram ferimentos muito graves. Chegando ali no trauma, ele já subiu para o centro cirúrgico e vai ser abordado. Então foi um na perna, no fêmeo que foi fratura, um no pé, no abdômen? Duas na coxa esquerda, uma região ilíaca, uma em região lombar, bem central e uma no pé direito. Essa da região lombar atingiu a coluna? Provável. A gente não tem certeza ainda, mas a região é bem central. Tá ok, doutora. Muito obrigada aqui. Doutora Wanda saindo nesse exato momento aqui do pronto-socorro, já com a informação de que o paciente em estado grave subiu direto para o centro cirúrgico. A família permanece aqui, a polícia militar acabou de vir aqui, conversou com a família, foi até lá dentro, viu o estado do paciente. E a polícia militar também estava no local pegando ali as informações e tentando pegar câmeras de vigilância daquela região que possam identificar o veículo cujos indivíduos, segundo informações 3, foi quem dispararam contra o rapaz. Com imagens de David Chesman, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.